Olá meus religiáticos! Hoje eu vim com o vídeo, tá? Bem rapidinho, só pra gente bater um papo É... De uma coisa que vocês me perguntam muito, muito mesmo, e eu sempre falo em alguns vídeos Mas esse vídeo eu resolvi falar específico Bom, eu vou começar em relação ao crescimento do meu cabelo Gente, eu não tô fazendo nada pra crescer o cabelo Eu tô achando que eu estou meio aladeirada, hein, pessoa minha Então vamos lá Eu não tô usando nada pra crescimento de cabelo Nada mesmo, nenhum shampoo, nenhum remédio, nada Eu ia começar a tomar o Rainter, mas mês passado eu tinha um problema de saúde Eu tava tomando muito antibiótico, muito anti-inflamatório, remédio pra dor E eu não quis misturar os remédios, não quis tomar o Rainter pra não misturar os remédios Eu não sei qual ia dar o efeito colateral que... Rotei Bom, eu não sei qual é o efeito colateral que ia dar se eu misturasse muito o remédio Porque foram muitos remédios mesmo que eu tomei, né, pelo probleminha de saúde que eu tive E eu acabei não tomando o Rainter, quem tá tomando o Rainter no meu lugar é minha mãe Minha mãe tá no caso, cara E assim, quando eu percebi em relação ao crescimento do meu cabelo Vocês tão pensando que eu tô usando qualquer coisa que eu não quero contar Qual é o seu segredo? Gente, o meu segredo é parar de fazer maluquice Parar de dar muita informação Muita bomba de vitamina no cabelo Tá? É muita ampola, é muita informação E o cabelo fala assim Eu vou sacanear e não vou crescer É nesse nível É, eu percebi que quando eu cortei o meu cabelo pra fazer aquela transição do Enê E que eu pintei de louro, eu descolori, pintei de louro Usei tinta chocolate, usei tinta ruiva, usei tinta preta Depois eu vi ficar ruiva de novo E tome ele progressivo, e tome ele botox E eu relaxei o cabelo com amônia, né E o cabelo fala assim, eu não vou crescer Não vou crescer e não vou crescer E ele demorou Um tempão pra sair daqui Então, quando eu voltei pro Enê Foi que eu vi o crescimento do cabelo Quando eu parei de fazer essas maluquitas Foi que eu vi o crescimento É, do meu cabelo Tá bom? Como é que eu to mantendo meu cabelo hoje? Eu aplico, depois que eu tive uma quebra excessiva Por causa do Enê É, eu vou explicar a vocês Não foi por causa do Enê em si Foi assim O Enê que eu uso, que eu uso da Divina Dama Eu vou pegar ele aqui em cima pra vocês Que é esse aqui Tanto esse quanto o indiano da mesma marca da Divina Dama Ele contém queratina Então, nesse meu processo de alisamento com o Enê Eu tava usando o Enê duas vezes na semana E eu percebi que realmente era o excesso de queratina Fora que eu estava usando o shampoo que minha mãe comprou E eu não tinha reparado que o shampoo e o funcionador continham a queratina Então eu tava usando eles constantemente E toda mão que eu uso queratina em excesso no cabelo Eu sei que eu vou ter problemas sérios E isso não é a primeira vez, nem a segunda vez Então, às vezes, eu fico muito ligada em algumas hidratações de queratina As hidratações da Daniele Da, 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 da Vixe, quase que o da, da, da não sai Tá? Prossiga As hidratações da Daniele Gold Eu gosto muito, muito mesmo Mas, infelizmente, ela contém queratina Então, eu evito bastante de usar Eu deixo pra usar ela uma vez A cada 15, 15 dias E quando o meu cabelo tá nesse processo de excesso de queratina Eu evito de fazer até reconstrução com queratina Tá? Aí eu apelo pro vinagre de maçã, pro limão Mas, evito de fazer reconstrução com queratina Para não acontecer isso Certo? Amores Tá? Então, pra vocês que tenham saber qual era o meu segredo De... Que o cabelo tá crescendo tanto Né? É os cuidados mesmo, gente É os cuidados mesmo que eu tenho pro cabelo O meu cabelo Eu vou botar ele pra trás E vou puxar pra frente Vou dividir no meio e vou puxar pra frente Bom, o meu cabelo, gente, eu sei que daqui Ele não vai passar Se ele passar desse tamanho, ele vai chegar até aqui Então, daqui mais, ele não passa Tá? Porque ele sempre teve esse comprimento Sempre quando eu me conheço como gente O meu cabelo sempre foi desse tamanho Só que ele era bem cheio Não é o barramado Né? Então, usar produtos da gota dourada Tanto de alho Como os outros que tem aí pra fortalecimento É maravilhoso Tem um kit da gota dourada Que eu adoro Só que eu não tô achando ele Eu esqueci até o nome dele Mas assim Já tem resenha até dele no canal Tá bom? É o do pote marrom E assim que eu achar Eu venho mostrar pra vocês É... Esse kit que eu amo E que eu não deixo botar aqui em casa Realmente Não tenho Porque acabou E eu ainda não achei ele Mas essa semana eu vou na rua Ver se eu acho ele Então, produtos que contenha Fortalecimento E não muita bomba Não muita informação Não muito ingrediente São esses produtos que eu gosto Muito de usar É... Uma coisa muito que eu notei Depois que eu comecei a fazer A progressiva caseira E usar o óleo de coco Em todas as hidratações O cabelo fica bastante alinhado Gente, eu faço a progressiva caseira Uma vez na semana E qualquer hidratação que eu faça No cabelo Eu uso uma colher de sopa De óleo de coco E o cabelo Bate palma E agradece Crescendo Saudável E maravilhoso Tá bom? Então, não tem segredinho É realmente Cuidados que eu tenho Com o meu cabelo Tá? Não tem nada De remédio Não tem nada De shampoo De loção Nada disso Tá? É... São mesmo os cuidados Que eu tenho em diário Eu faço a citação No meu cabelo Duas vezes na semana Então, são realmente Cuidados diários Que eu tenho com ele Porque dificilmente Eu tenho queda Queda é difícil Agora, quebra Eu tive Por causa Do... Do ENE Tá? Por causa da queratina Que contém no ENE E por causa disso Já tenho que Uns dois meses Que eu não sei o que é Fazer uma reconstrução No cabelo Que eu usar uma queratina No cabelo Tá? É... Eu queria Ressaltar uma coisa aqui É... Fazer um pequeno Um pequeno Comentariozinho É... Meninas Pra quem tá perguntando Ali como é que eu mando Alguma coisa pra você Porque eu procurei E você não tem caixa postal Eu não tenho caixa postal Tá bom? E... O que foi que eu fiz? Eu coloquei o meu endereço No blog Então, se vocês quiserem Mandar qualquer coisa pra mim Pra eu testar Fique à vontade Tá? Vão aqui na descrição do vídeo Que o primeiro link É o link do meu blog Então, lá tem o meu endereço Ou Vocês podem me perguntar Por e-mail Que eu vou Responder A você Tá? Mas o meu endereço Da minha casa Está aqui na descrição Do vídeo No link Lá no blog Certo? E por favor, gente Aconteceu um caso chato Essa semana Porque Uma das minhas leituras Mandou uma caixa pra mim E essa caixa Acabou voltando E ela me mandou um e-mail Avisando que a caixa voltou Então Toda vez que vocês mandarem Vocês resolverem mandar Qualquer coisa pra mim Me avisem Porque geralmente Eu não fico em casa E o endereço É da casa de minha mãe Eu moro do lado Da casa de minha mãe Então Eu já peço pra eles Ficarem ligadas No correio Tá? E comunicado Eu vou estar dia 30 Dia 30 não Risca Eu vou estar dia 3 de setembro Das 8 e meia Às 12 horas Lá no Mundo Prada No Iguateni No primeiro encontro De blogueiros e blogueiras Da Bahia E quem vai estar junto Comigo lá É a Amanda Da Rutilha de Boneca Tá bom? Ela tá vindo pra cá Ela que me Eu nem sabia desse encontro Ela que me perguntou Se eu ia E tudo Eu falei Se ela fosse Eu ia também Tá? Então a gente Vai estar lá Eu vou chegar lá Mais ou menos Umas 8 horas Eu fiz minha inscrição Ontem Dia 25 de agosto Porque eu esqueci Realmente de me inscrever Então ontem Eu fiz a inscrição Hoje já confirmei Minha presença E a entrada É um quilo de alimento Não perecível O site O link do site É esse daqui Que tá passando Tá? Esse aqui É o link do site Então vão lá Se inscrevam Quem quiser participar É bem-vindo Tá bom? Eu vou estar lá A partir das 8 da manhã Eu vou ficar lá Mais ou menos Até uma hora da tarde Tá? Então quem quiser ver a Lili É só pintar lá No Mundo Praza Lá no Iguatimu Que eu vou estar lá Nesse horário Das 8 À 1 da tarde Certo? Meus amores É... Pra quem ficou em dúvida Em relação a esse novo projeto Da culinária É o seguinte As receitas São a que vocês Mais fazem Pra sua família É uma coisa Simples e fácil E barata De se fazer É isso que eu vou trazer Pro canal Tá bom? Eu vou escolher Uma receita Duas vezes no mês Eu vou trazer Essa receita Da minha leitora Tá? Então... Pra quem perguntou Lili Você vai primeiro testar A receita Pra depois Você gravar o vídeo Não! Não vai ser bem assim Vocês me mandando A receita Eu vou escolher Qual é que eu vou fazer E vou meter em seguida Se der certo Deu Se não der O vídeo vai proar Do mesmo jeito Então vai ser Sem máscara Sem teste Me mandou a receita Eu vou comprar os ingredientes E vamos à luta Vamos gravar Né? E eu espero Que eu consiga acertar Quase todos É... Gente Não me mandem pra fazer Massa de pão Pão de queijo De Minas Que isso não vai dar certo Eu e massa de pão Não combinamos Tá bom? Eu pra fazer massa Não combinamos Não dá certo Tá? Mas eu vou tentar Tá bom, meus amores? Então é isso aí Um vídeo pra vocês E até o próximo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Vai, vai Que eu fui Tchau